Olha o encontro das águas aí, como é que pode, né Tio Toro, senão você mistura mesmo, né, olha. Tô olhando assim, parece que é terra daqui pra lá, mas é onde os rios se encontram aí, ó. Aonde encontram seus rios, coisa linda, olha. Que pode, né. A natureza é incrível, é muito incrível isso aí. Olha, e bem diferente, as cores, né, uma bem escura e outra bem mais clara, né. Olha aí. Hoje, 2 de setembro de 2020, às 14h24, saímos de Manaus, sentido a próxima cidade aqui, onde iremos dar início a viagem na BR319, Manaus-Porto Velho. Olha aí, ó, o encontro das águas aí, ó. Muito lindo isso, meu Deus do céu. Olha a natureza, hein. Que pode, cara. Agora ficou o rio mais escuro pra trás e pegamos mais claro aqui, ó. Olha a mudança de cor de água. Olha as voadeiras lá. Olha as voadeiras assim, né. Ó. Olha a mudança de coisa. Tchau. Obrigado.